Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o NexD2 e galera é o seguinte, tamo de volta aqui no jogo Vampire Pra gente continuar da onde nós paramos, beleza galera? Eu acho que agora a gente não vai ter aqueles problemas mais que nós tivemos aí nos últimos episódios, tá? Tanto da queda de FPS como o som do jogo, tá? Eu acho que agora eu consegui configurar o aplicativo aqui direitinho Aquele que puder deixar um gostei, compartilhar, falar pros amigos, se inscrever no canal E ficarei bem grato, beleza galera? Então vamos lá, da onde nós paramos mesmo pra ver se a gente continua aqui fazendo tudo certinho, né? Porque até então tá razoavelmente bem, né? Beleza galera, vocês lembram que a gente tava indo embora pra conversar com a Lady, né? E a gente deu uma melhorada aqui Vamos só passar aqui rapidinho Opa Passar daqui rapidinho aqui pra vocês verem, lembrarem Tá? O que a gente evoluiu Né? A nossa fadiga aqui, a condição corporal, a nossa mordida também Ah tá, e tem aquela suprema também Né? Que é a ativa apertando LT e RT Beleza? Que nós compreendamos também que nós não tínhamos E agora a gente vai seguir aqui Enfrentar aqueles caras lá que é meio esquisito Só abaixar aqui de novo galera, o volume um pouquinho Pra eu poder monitorar a minha voz Pra ela não ficar muito alta e nem muito baixa Tá? Porque se não o headset aqui eu não consigo ter um retorno da minha voz Vamos seguir aqui então E preparar aqui pra gente enfrentar aqueles caras com sangue Diferente Vou tentar focar em um galera Beleza Se a gente focar em um aqui a gente Ah, errei Vamos ver aqui aquele poder Nossa Bacana, uma pena que a gente Uma pena que a gente utilizou ele no canto ali, né galera Melhorar nosso sangue aqui Ficou bem mais fácil Ainda bem que a gente deu aquela melhorada galera Beleza Caramba Beleza Galera, com aquela Com aquela melhorada que nós demos Ficou bem melhor, viu Bem mais fácil enfrentar os inimigos Beleza Ali embaixo ali, aquele contador ali É da nossa O nosso poder supremo Eu gostei dele Uma pena que a gente tava Né, no canto Então não deu pra gente ver direito E eu vi que a gente pegou aqui Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Uma arma nova Vamos ver aqui Esse aqui que nós pegamos, né É o mesmo do nosso Beleza Mas vamos seguindo aqui galera Lá, né Falar com a Lady E assim galera O jogo tá muito bom Bem gostosinho de jogar Os comandos dele Que é um pouquinho estranho É A questão de câmera A câmera dele Tudo mais Mas assim É um jogo gostoso Um jogo viciante Viu Falo pra vocês Que podem pegar Sem medo Que vão gostar Ah galera Que a gente consegue chegar No nosso quarto Aqui, ó É Aquela hora A gente tinha visto isso Mas nós esquecemos, né O som do jogo A ambientação do jogo É muito boa É Estão de parabéns aí Claro que não vai ser Nenhum gote Nada da coisa Mas assim Ela tá aqui ainda Tá Mas o jogo é muito bom Viu Vish Maria Não resistiu Nó Vão lá Ele confiava em você No fim das contas Você é um assassina Com paixão Desfaço para sua sede Vamos ver Ele confiava nela Não precisa desculpar Somos vampiros Então As acusações Eram verdadeiras A situação É um pouco Óquiva Não tenho Não Não tenho Desculpado Sustaining Mãe Por Mãe Décadas Eu tenho que dizer Eu tenho que dizer Eu tenho um desculpado Embarrassed De qualquer forma Eu tenho concluído Minhas enquiras Concerne Com a sua Blackmail Eu entendi Eu entendi Por favor Me desculpado Minha agitada Estrela Under normal Circumstances Eu não deixo Ninguém Verá-me Nesse Condición O caso É Closed Permanente Você não Vai ser Bothered Mais Por A Wom E Quem Foi Essa Wom Se Você De Se Ela Worked Under My Employ As Nurse Crane Sobre Milady Sobre Londres Sobre Me Sobre Sobre Permite Que Você Mate Quantos Anos Você Tem Porque Você Me Salvou Porque Você Me Salvou Não foi William Que 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 Me Criou Que Escal E O que Que Um Escal Legal Legal Voltar Voltar Vamos Perguntar Se o doutor Deixa ela Matar Você Você Conhece A Irmandade Dele E tal Ninguém suspeita De você E Você Você Conhece A Irmandade Dele Vamos voltar... quantos anos ela tem? Ah, vinte e sete. Vinte e sete séculos, né? Ah, então ela foi com vinte e sete. Beleza. Vamos perguntar quem... Creio que não é só isso. Mas eu acredito que há mais para isso do que você está dizendo. Uma senhora tem que ter alguns segredos. Acabou. Eu te pedi um abraço. Por agora, minha senhora. Eu tenho que analisar rapidamente o sangue que eu peguei do paciente do Cranha. Vamos lá no nosso quarto, então. Vamos lá analisar esse sangue que nós pegamos lá. Passar por fora aqui que é mais rápido. Beleza. Vamos analisar aqui, galera, para a gente ver se tem alguma coisa a analisar. O que é? Soro de vigor fraco. Aumenta a taxa de recuperação de vigor em cinquenta por cento por quinze segundos. Só isso. O Cranha foi infectado pelo fluo espanhol. Mas também tem o sangue extremamente inestável do sangue. A epidemia do vampiro de Londres é transmitida através do fluo? Eu deveria falar com o Dr. Swansea sobre isso. Estou fechado. Estou fechado. Estou fechado. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos pegar aqui. Ele está no quarto do outro lado, né? Aqui. Aqui mesmo. Aqui. 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 Vamos ver, né? Aqui. Aqui. Aqui aqui. Ô Vamos ver. Se não agirmos, toda a cidade pode ser perdida. Mas, Jonathan, nós temos uma oportunidade fantástica de sentar aqui em frente de nós. Uma arma de escolha. O que você quer dizer? Por que você, meu querido garoto? Com sua habilidade e seu sangue, nós poderíamos isolar as propriedades que causaram através de seus veins. Pense nas possibilidades. Perigoso demais. Cheguei a considerar. Londres pode se tornar meu reino. Perigoso demais. Mas o risco de infecção usando sangue vampiro poderia confundir a situação. Eu sei, mas o seu sangue agora tem propriedades regenerativas. Com nossas mentes e o seu sangue, não há nada que não pudemos curar. Vamos discutir isso mais tarde. Obrigado por seu tempo. É... Eu não confio nesse doutor ainda, velho. Eu tenho algumas coisas ruins. Sim? Eu tenho medo que seja sua irmã. Minha irmã? Ela está sendo escutada esta noite no Cemetery Whitechapel. sua mãe publicou a obitura esta noite. Eu entendi. Eu estou desculpa. É, foi a gente que matou ela, né? Por favor, acerte minhas condições. Eu nunca pensei que você precisaria acertar a minha irmã. filha da irmã. Mary... Eu não posso me desculpar. Eu vou encontrar a verdade. Eu vou encontrar a verdade sobre o que aconteceu aqui. Quer ver? Galera, eu estava falando um negócio no comecinho, que a ambientação do jogo é boa. Cara, é incrível quando você está com um fone de ouvido. Galera, você escuta assim, igual eu estava conversando com o doutor lá, e eu escutava o pessoal mexendo lá no hospital. E é muito interessante isso, velho. Vixe Maria. Eu esqueço de usar a garra que nós temos. Ah, agora eu usei errado. Oh, meu deus. Cara... Cara, esse grandão é foda, viu? Beleza. Beleza. Ok. Agora vamos ver lá no funeral. O que é aquilo ali? Será que é um outro lugar para a gente dormir? É. É não. Isso aqui é para a gente dar a volta só. Será que é certo onde a gente está indo? Está certo. A gente chegou no cemitério. E assim, velho, a cidade ela é bem viva. Apesar de ser meio sombrio o jogo, né? Meu deus. Apesar de ser sombrio o jogo, mas assim... Ele é bem... Tem bastante interação até. O seu jogo, né? Assim, de vampiro e passar a noite e tal. Ela tem bastante interação. O tempo todo você tem movimento na cidade. Assim, pouco. Mas tem inimigo o tempo todo você tem. Assim, é bem bacana. A proposta do jogo é bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Eu gostei. Entrando ali a gente deve ter alguma... Alguma interação. Não. Eu não sei se eu tenho a força. Cara, é pesado, né, velho? Escalvo, cuscado. O que que tem ali? Esses bichos aqui é foda, viu? Quem é você? O que que você quer? Algo! O que que você quer? Algo! 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 Pra você ver, velho. A câmera desse jogo é esquisita demais. Nós salvamos uma mulher aqui. Vamos ver quem que é essa. Quem será? Será que é a mãe de nós? Não, não é não. Eu não sei muito sobre eles, senhor. Eu sou Dr. Jonathan Reed. Eu estou investigando essa doença. Eu sou Xiaoxun. Muito obrigado por me ajudar, Mr. Reed. Eu tenho que ir para o cemitério agora. Adeus. Vamos partir então para o cemitério. Será que ela vem andando? Cadê ela? Ficou lá, tá bom. Vamos lá então no cemitério. Tem uns que já são mais tranquilos. De enfrentar a viada. É, essa mira a gente tem que travar ela o tempo todo, galera. Senão não dá. Vamos lá. Caraca, tio. Nossa. Vai. Eu vou fazer o seguinte, galera. No próximo... No próximo episódio... O que é isso aqui? No próximo episódio nós vamos... Dar uma melhorada nas nossas habilidades de novo. Isso, velho. O cara não para. Isso, velho. Nós vamos dar uma melhorada nas nossas habilidades e ver se a gente consegue fazer algum soro, alguma coisa assim, tá? Ó, velho. Ele não bate, velho. Não. Vamos ver o poder errado, velho. Beleza. Vamos botar um pouco do nosso sangue ali para a gente poder usar os poderes. Beleza. Ah, os inimigos são bem assim... Previsível, sabe? Nossa, para que que eu vim aqui? Cara, nós precisamos dar uma melhorada na nossa mordida, viu? A gente precisa dar uma melhorada na nossa mordida. Ah, meu Deus do céu. Cara, olha para você ver. Ele está pegando um cara do outro lado, velho. Beleza. Ok. Nós estamos indo para o lugar certo, velho. Estamos. Acho que é aqui mesmo, né? Eu pelo menos espero que seja, né? É, a gente fez o caminho errado. É, a gente fez o caminho errado. Ah, a gente tem que ver de longe. Cadê? Encontra o lugar... Ah, aqui mesmo. Pô, velho. Tenso, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele que acredita em mim, mesmo que ele seja morto, ainda ele vai viver. É, eles são bem católicos, né? Porque essas palavras que o padre falou aí, realmente existe, né? Na Bíblia tanto católica como evangélica, né? Na Bíblia cristã em si. A mãe nossa aí, velho, ó. Mamãe, velho. Ela está ruim, coitada. Por que matou a Mary? E coloque ela aqui, neste frio... O lugar de Deus. Essas são os requerimentos legais para a epidemia. Oh, Avery. Eu me sinto muito cansada. Por favor, levá-me para casa. É, não é? A mãe é rica, hein? A mãe é rica, fi. Mordome e tudo mais, ó. Pô, sacanagem, né, velho? Por favor, não é? Ó, a mãe. O que eu fiz? Eu já fiz? Se eu puder apenas mudar uma coisa... Uma coisa. Ai, ai, ai Leite Ela era gentileza em pessoa, sinto-me o Impoctera Parece uma piada de mau gosto Ela era gentileza em pessoa Ela era uma boa pessoa Vibrante, cheia de vida Ela era a gentileza Incarnada, minha Mary Você é uma boa pessoa, Jonathan E uma jovem Ekon Um novo-vovido, tirado na noite Sem tanto como uma canela Para guiar o caminho Ela estava escorrendo as partes mais危uasas de Londres Em procurando-me E isso levou-me a ela Jonathan, não é? Eu ainda ouço suas últimas pensamentos Eles eixam na minha cabeça Sua mente E... E isso me hauntou Jonathan, stop Escute-se Você deve ter termos com isso Você deve aprender a viver com o que aconteceu Como eu poderia? Diga-me como Estou aprendendo Noite após noite Vamos, diga-me como Como é possível? Diga-me É muito fácil de tomar uma vida Jonathan Eu tenho perdido tantos amigos Se não, não se não Não, não se não O que eu posso fazer? Então A igreja de St. Mary Não está longe de aqui Vá lá e faça sua paz E feche o solácio que você precisa Minha senhora quer me confessar Não, Jonathan É você que quer confessar, eu acho Mas a gente não pode entrar na igreja Não pode Ué Eu, hein Tá bom, né Vamos lá Mas eu acho que não pode não Mas tudo bem Não, velho Aqui está crítico, olha Putz Cara Nossa Eu não entendo até agora Por que que o negócio Ele Caramba Nossa, velho O problema é que Cara, e quando ele foca em nenhum O outro cara pode passar do lado Que ele não bate nele mesmo Que isso Galera, nós vamos até a igreja Aqui tem um abrigo Mas nós não vamos no abrigo agora não Vamos Vamos na igreja primeiro Aí de lá talvez a gente caça um abrigo e resolva Que isso, velho Será que foi esse cara que criou a gente, velho Nossa Que bicho feio, cara Feio Feio Vou pegar um negócio aqui Ah não Pensei que era A Cara, que cara feio, velho Ah não Já passamos aqui uma vez já Vocês lembram, né Cara Ah, aquela igreja aqui, né Agora está aberto Quem que é essa mulher Ah, essa é a surda Ah, tá Como você está desde a morte Diga-me, Camelia Como são as coisas Agora que o dispensador está fechado Ah Requer uma pista Requer uma pista Muito bem Adeus Então Sacanagem Vamos ver aqui se tem alguma coisa Ah, não Ah Ah Penta isso aqui É, e a gente acabou com ela, né, velho Sacanagem Cadê a igreja, velho Cara, cadê aquela igreja Que nós Falar com você, viu É aquela igreja lá Que a gente tentou entrar várias vezes Passar aqui Vai pra lá de cá Vai pra lá de lá, tá vendo Buro Cara Que que é esse aqui Ah, não é esse aqui O cara está declarando pra Pra mulher O Richard Vamos ver o que nos aguarda aqui, né, galera Cara, que cara Bicho feio Aquele que encontrou com a gente E aí É Sim O que é que você quer? Eu me desculpa Eu me desculpa Eu me desculpa Em uma hora Em uma hora Não tem Não tem Não tem Não tem Eu me desculpa Não preciso de uma vida amigo, esse é um assunto particular, não preciso de companhia, vou falar que esse é assunto particular. Você parece para mim uma boa alma, Vicar, mas isso é um assunto pessoal, não há segredos de Deus, meu filho, se o seu coração precisa de conforto, considere-me a sua capela, porque eu posso ser silêncio como uma pedra. Essa palavra foi para quem foi. Ai ai ai, se nós vamos conversar, falar... Ela era minha irmã, sabia apenas que eu a amava, isso não lhe diz respeito, ela era minha irmã. Foi um acidente, ela já repousa eternamente e ela foi assassinada. Sinto-me responsável, ela morreu por minha causa... Ela morreu por minha causa, sinto-me responsável, ela morreu pela minha causa. Ela morreu por minha causa... Como você acha que eu me sinto? Eu tenho uma pergunta final para você, meu filho. Isso é da importância mais importante. Pregue a sua pergunta, Vicar. Que palavras que você gostaria de dizer para a sua pobre irmã? Prometo achar o responsável, juro que não. Perdoe-me, por favor. Prometo achar o responsável. Perdoe-me, por favor. Puts, pesado hein galera. Pregue-me, por favor. Eu confesso a Vicar. Eu me sinto melhor? Só o tempo vai dizer. Ah não velho. Eu acho que nem é aqui velho. Deixa eu ver um negócio aqui... Tá vendo, eu até vou pro lugar errado. Um vazado aqui. Porque não é aqui É pro outro lado ali Aí galera, o que a gente pode fazer? A gente, antes de conversar Com o Dr. Edgar A gente Tem um carinha vindo ali Quem que será esse aqui? Ah não, já conversou com esse aqui já Não, adeus Adeus, Sr. Darby Adeus Antes da gente conversar com o O Dr. A gente dá uma melhorada Nas nossas Ah, foi destrancada Nas nossas habilidades Vê o que a gente tem lá Passar correndo aqui Passar quebrando Passar quebrando que nós já passamos tudo por aqui Então assim, não faz sentido Vai ser os caras tudo de novo É, eu não gostei desse jogo por causa disso Porque você sai do lugar e volta Os bichinhos estão todos lá de volta Esse chão Meu Deus O cara que falou com a gente no começo Ah, ele aqui, velho Credo, velho Tem um chifre Credo É um demônio mesmo Vamos conversar com ele Credo Credo, velho Ah, pare com suas enigmas O que é você Porque você me escolheu Porque você me escolheu Você me escolheu Me escolheu Me escolheu As shall my children Yet to come O que é que você procura? Esse age É sicko An antiga Poison An older Rage Brewed In a cauldron Newly Forged This has something to do with the epidemic Seek truth, my champion Defeat the serpent of knowing with iron Sir Credo, velho I've had enough of others making decisions for me Pretending to know how I should feel or behave Credo So, the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one Cara, que bicho feio Vamos lá no nosso quarto Até esqueci aonde que é Onde que é que a gente entra pelo nosso quarto É pelo outro lado Credo, velho Você viu? Que bicho feio E assim Eu não sei não Será que eles tem a ver Alguma coisa a ver com a gripe também? Pelo que parece, né? Galera, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma melhorada aqui E a gente conversa lá com o doutor Edgar Da nossa cama Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui, galera De bom Vamos lá A gente Nós já criamos a ira Esse caldeirão de sangue também Já Ah, tá Falta Peraí, vamos ver aqui Ah, vou melhorar o nosso sangue Que guia a nossa estamina Aumenta a sua vida Não, né? Esse aqui não Cadê? Cadê o vigor? Cadê o vigor? É esse aqui? É esse aqui Aumentar o nosso vigor Beleza Aumentar a nossa vida Beleza Se a gente achar alguma coisa interessante aqui A gente pode resetar Então é tranquilo Aqui é 600 Então não dá Ciência Depois a gente vai dar uma olhada na ciência Esse aqui nós já compramos, né? Eu não lembro como é que a gente usa esse aqui não, velho Névoa sombria Defensiva Vamos ver se dá pra melhorar aqui Não A nossa mordida, né? Que a gente podia ter melhorado, velho A gente podia ter melhorado isso aqui, viu? Mas tá bom Só da gente ter conseguido Tática Vamos ver aqui Não tem nada de 500 mais, velho Não Abismo Esse aqui nós não temos ainda, não Esse aqui nós temos Caldeirão de sangue Como é que nós fazemos esse aqui, hein, cara? Tem que dar uma olhada Confirmar aqui Tem que dar uma olhada como é que faz o caldeirão Que eu esqueci Ah, esse cara tá desaparecido A gente tem que achar ele Esse aqui nós abraçamos Da Dorothy Crítico É, o hospital tá grave, velho Estável Distrito desconhecido De onde é que nós vamos ainda Acho que é o nosso próximo distrito Distrito, né? Pra gente dar uma olhada Com calma ali Infelizmente a gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria O que é isso aqui? A mensagem do doutor Não, esse aqui é quando a gente entrou Pra gente olhar Vamos ali conversar com o doutor Pra ver o que ele vai falar E aí a gente A gente dá uma encerrada no vídeo Beleza, galera? God protect us You've got a leech in the hospital Yes, my hospital My mission is to heal While you go about warring You've set the table for a snake I wonder why there's venom in your food I'm growing tired of your song You're a woodsman, McCullum Not a doctor Return to your hunt Remember I've a good nose for machinations I can flare the scent of a mile You can't hide from the guard Batch nele Leave him, Jonathan This is sacred ground Neutral territory And I just had the carpet cleaned Vontade de morder o pescoço dele, velho By the sacred stone This is very bad news Bad news indeed What happened? The hospital has been attacked We have injured patients At least one dead And several missing This is my fault out of control Even the most infirmary Are asking to be allowed to return home A confiança precisa ser recuperada Ninguém notará alguns corpos a mais Você teme A confiança deve ser recuperada We cannot have the people lose faith in this institution This hospital is their only hope Of course, you're right But we cannot afford a public scandal It would ruin us We must restore order Deixar assim, galera Que fica mais fadente Who is he? She, Jonathan She was Miss Harriet Jones I found her room Ah, a véia morreu, velho Aquela fujoqueira Conte com minha ajuda Não estou preparado para isso Sua única esperança outra vez Vamos perguntar You want to restore peace In the hospital again Jonathan, please I can't rely on anyone else And this concerns you As it involves vampires Someone has taken advantage Of our more liberal tendencies here In what way? Jonathan, I may turn my head When you or her ladyship Indulge But I will not allow this place To become a nest For street feeders Please then Tell me Sean Hampton The man we thought We'd saved at the docks It seems he was infected After all So Hampton Became more beast than man Exatamente And now Guard of Pre-Win Suspects the hospital Of vampire activity Do you realize What that could mean for us? Eles não atacarão Eu protejo todos vocês Eles não estão Não Eles não estão Tão equivocados Ahn Pois aqui, né O santo triste De este end Encontre Sam Hampton Nas docks De Einstein Galera Eu não sei falar inglês Estou aprendendo ainda Mas assim Esses nomes Essas coisas assim Eu me perco tudo, tá Galera Fazer o seguinte Vamos encerrar aqui Antes da gente ir lá Para a doca Beleza E Aí a gente volta Galera Daqui mesmo Beleza Pode ser sim Acho que fica melhor Para a gente Para não ficar aquela coisa Muito longa Mas foi até um episódio Produtivo Galera Eu gostei desse episódio Beleza Então a gente fica por aqui Acho Com certeza Que esse episódio Ficou bem melhor Do que Olha o sangue Caralho Coitada da velha Estava aqui, né Onde que ela estava Aqui Olha, velho Putz Estou arrastando ela, velho Vamos conversar com ela Aqui rapidão Só para a gente ver Não tem Pensei que tinha alguma coisa Sobre o ataque Conversar com a Leite Para ver se tem Ah, tem sim Sou em parte responsável Tudo morre Podemos compartilhar a refeição Vamos pôr isso aqui Aqui, olha Aqui, olha Aqui você sabe sobre Ascalon Ascalon O que você conhece de Ascalon? Eu fui atrapalhado por um criatura Um vampiro No Whitechapel Dizendo que eu tinha que obedecer a lei de conducta O que mais você pode me dizer sobre ele? O que é? O que é? O que é Ascalon? O Clube de Ascalon São os vampiros mais poderosos da Britaia E exerce uma influência enorme Ele é 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 enorme Ele pareceu radiar a violência Eu pensava que ele ia me separar Então ele desapareceu Fergal O executivo de Ascalon Você foi feliz Ele não foi depois de você Fergal Você já matou essa mulher? Dificuldades com símbolos sagrados Você já matou essa mulher? Como o outro paciente Esse Sr. Renfield Ela era Emilia E não Eu não a matou Eu adorava Um tempo muito Há que eu nunca Necessaria levar outra vida Se eles perguntarem Então tá bom Tchau Cara, então aquele cara lá Era um carrasco Que tava atrás da gente É, velho Ferrou-se Galera, então beleza A gente encerra aqui E a gente volta daqui Do portão do hospital Cadê o nome do portão do hospital? A gente volta daqui mesmo Beleza, galera? Obrigado a todos Acho que esse episódio agora Vai ficar muito bacana Não vai ter nenhuma falha Assim espero Beleza, galera? Muito obrigado a vocês aí Que tem acompanhado a gente Um abraço Não se esqueça De se inscrever no canal Compartilhar Falar pra um amigo E deixar o like Beleza? Muito obrigado a todos Um abraço E falou E falou Um abraço Um abraço Um abraço